Continuando aqui então, do exato ponto que a gente parou em The Witcher 3, Wild Hunt. Então a gente tá aqui na parte que a gente tem que enfrentar um grifo, né? A gente tem que ir até o Vesemir agora, pra colocar armadilha nesse grifo pra enfrentar, né? Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui completa no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Se estão gostando, galera, já deixa o like, se inscrevam, deixa de se inscrever. E ativa o sininho, pois vai sair vídeo novo todo dia, às oito da noite. Seguindo em frente aqui então, The Witcher 3, Wild Hunt. Vai tá pra lá. Opa! Vai pra cá mesmo? Onde é que a gente vai colocar essa armadilha, né? Um córrego, ondas, âmbar de grãos. Lugar encantador, perfeito para uma emboscada. Eu sei como escolher. Então, pronto? Podemos começar. Vamos começar. O vento está bom, o aroma da isca vai se espalhar rapidamente. Agora tudo que temos que fazer é esperar. Bem, podemos nos agachar na sombra daquelas bétulas. Então me conte. Depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? Tá de olho em um contrato? Não. Vou para Caer Morhen. Meio cedo pra descansar pro inverno. A neve ainda está longe, sim. E é isso que me preocupa. Lugar cruzou o Pontar ao leste. Isso deixa eles talvez uma semana marchando de Caer Morhen. Se alcançarem o vale antes da neve cobrir as passagens... Bem, precisamos cobrir os nossos rastros. Esconder nossos caminhos. Falando no inverno e sua proximidade. Acha que vai comparecer esse ano? É, talvez. Talvez com uma convidada. Amanheceu já? Ali o Grifo. Cegando? Está perto. Achava que você era tradicionalista? Jogos, hora a hora. Um bruxo com uma besta? Vamos quebrar a tradição? Para de falar. Tenho um grifo para matar. Olha como é que eu vou matar ele? Ele vai me brilhar. Ele me acertou já. Toma! 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 Boa! Toma! 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 Não deixa ele fugir! Não foge! Vamos pegar o cavalo! Cadê o cavalo? Cadê o trovoada? Cadê o carpeado? Tá lá! Surdo carpeado! Vamos carpeado! Vamos! Toma! 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 Troféu do Grifo Acabamos de matar o Grifo aqui, galera. Novo marcador, moinho. Para cá, ó. 325 passos. Eu vou no Grifo, lé. 425 passos. 425 passos. 525 passos. 525 passos. 525 passos. 525 passos. 625 passos. 525 passos. Todo mundo já sabe que o Grifo morreu. Vamos arrumar a cabeça dele. Olha, tem que subir lá com o cavalo? O Grifo morreu. Eu não sabia. Acha que eu sou idiota então? Droga, vocês nunca aprendem. Pode-se militar. Pela entrega de mercadorias defeituosas, 15 chicotadas com um açote. Façam-no. Não. Pelos deuses, não! O quê? Cumprime a parte do combinado. Sua vez. Para onde a Jennifer foi? Para a vízima. Ela estava a um dia de galope daqui o tempo inteiro, debaixo do meu nariz. Podia ter dito isso. Sim, eu podia. Mas você não teria matado o Grifo. Uma mão o lava a outra. Alto! Ainda não terminamos. É seu esse ouro. Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado inadequadamente. Opções de tempo limitado. Algum diálogo exige que se faça uma decisão rápida. Escolha sua resposta antes que o tempo acabe. Vamos pegar? 300 pontos de experiência. Coroas, 150. Missão completada. Monstro do Pomar Branco. É o que a gente tem que ir agora. Vou te dar umas chicotadas de tanto. Prepare-se para ir embora do Pomar Branco com o Vessemir. Cadê o... Ah, está aqui. Vamos, Carpeado. A M da Ete. E situar-te esse aí no Vigrate. 540 passos. Vamos se preparar para sair do Pomar Branco e ir para Vizima, né? Ah, ele está com a cabeça ali, né? É isso aí, Carpeado! É isso aí, Carpeado! Lik Vai! Mais devagarinho porque o Carpeado está cansado. Ai, ai! Vamos! Jennifer está em Vizima. Tenho alguns amigos lá, então... Algo errado? Olhe em volta. Problemas começando. Quem são eles? Patriotas, bebendo a sétima rodada por Temeria, com os punhos começando a coçar. Não vejo ninguém de Nilfgaard. Eles vão encontrar outro inimigo. Vão comprar alguns suprimentos para a jornada. Aí nós vamos. Geraldo, devíamos ficar fora disso, só dessa vez. Ih, vou entrar em confusão. O que aconteceu com os lírios? Tirei eles de lá. Tiram eles? Para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem. Que você gosta dos imperiais. É uma vadia de Nilfgaard? Eu vou deixar essa passar. Eu sei que a dor consome seu coração. Não sabe de nada? Eles enforcaram minha irmã. Arrastaram ela para fora do convento como um cachorro. Disseram que Nilfgaard não é lugar para superstição, que eles não tem medo da ira dos deuses. E você? Você tem medo? Se não fosse a Anne, seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical. Você deve seu filho a minha irmã atender ao nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo, sua puta! Ah, quebrando não é? Me deixe em paz! E, confusão. Reconhece esse medalhão? Você sabe o que ele significa? Para trás. Tudo bem. Dizem que bruxos roubam crianças. É verdade. O que o Imperador prometeu para vocês? Sua terra? Como ele fez com os Elfos? Saiam todos vocês. Nós não vamos alugar menino. E você também não. Eles não vão recuar agora. Posso ver. O que aconteceu? Nível 3. 300 pontos de experiência. Está tudo bem. Acabou. Vai embora. Me deixe em paz. Viu o rosto? Pelos deuses. Fora. E não volte nunca mais. Vamos embora. E não queríamos nos envolver. Vem, vamos embora. Vamos embora. Ih, já está cheio de um monte de gente ali já. Aquela briga? Não fomos nós que começamos. A Jennifer. Desculpas, desculpas. Você não mudou nada. Je... Jennifer. Como? Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado. Mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. Bom te ver, Gerald. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa. Não estava esperando te ver. Para ser sincero, não era bem assim que eu imaginava que fôssemos nos encontrar. Como você imaginou? Ele não imaginava que você teria uma escolta de Nifkart. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la em Visima. Preparem seus cavalos. Vamos para a Visima? Podemos conversar aqui. Há palmares encantadores aqui perto. Florescendo ainda. Então, mal dá pra sentir o cheiro dos cadáveres. Uma proposta tentadora. Infelizmente, eu devo dizer não. Sabe, alguém o aguarda em Visima. Alguém que não gosta de ficar esperando. Imperador Emirvar em Reis. Ou, para os mais íntimos, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Duvido que queira me ver. Pelo que me lembro da última vez que nos vimos, ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei, embora eu pudesse. Suponho que posso escutar o que ele tem a dizer. Imagina o que ele te ofereceu. Certo. Acho que estou disposto a ouvi-lo. O Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebim e Gemera, soberano de Nazair e Vecovaro. Ficará honrado, tenho certeza. E você? Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer em Caer, Morhen. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vesimir. Vamos separar. Como é o seu cavalo? Rápido? Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade, o quanto antes. 150 pontos de experiência. Lilás e Grozelha, troféu conquistado. Nem deu o tempo de se preparar. Eu não vou para a primeira vez. É, eu sonhei com você recentemente. Eu conheci você, provavelmente foi indecente. Eu conheci você. Mas, depois... Mas, depois... Neve. Ué? É, você não está a funcionar. Não, é. É que foi antes que, sabe? Porque, não foi antes. Será que vocês estão vindo? Estão quase chegando Conseguiram escapar Falaremos sobre isso amanhã, tudo bem? Após a audiência Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Gerald descobriu que Jen estava na verdade em vizima Vizima, capital da Teméria, ocupada um dia depois Deve ser o suficiente Acha que Emir se importa se estou limpo? O cavalheiro apenas irá se referir a sua majestade imperial pelo seu título completo O cavalheiro se sentará na berger Tem algum problema com a minha barba? Qual é o problema com a minha barba? Sempre achei que ela acrescentava a minha dignidade E acrescenta Porém, ela também diminui sua elegância E Nilfgaard não consideramos barbas atraentes Especialmente barbas infestadas de piolhos Estou na estrada há algum tempo Tudo bem, faça o que quiser Incline a cabeça para trás, por favor E sente-se parado E prepare-se para responder algumas perguntas General, não tenho certeza se essa é uma hora apropriada Não consigo pensar em uma hora melhor Homens ficam sinceros quando sentem uma lâmina na garganta Morvran Vorris, comandante da Divisão Alba Antes de o levarem para ver o Imperador Bruxo Algumas informações que preciso que você confira É uma formalidade, mas que deve ser feita Claro, a papelada tem que estar em ordem Então... Geralt de Rivia Local de nascimento, desconhecido Paz, desconhecido Idade, desconhecido Todos detalhes insignificantes Vamos prosseguir para eventos mais recentes O cerco ao castelo Lavalete O destino do comandante defensor um tal Ariane Eu matei Ariane durante o cerco Simplesmente ocorreu assim Eu poupei a vida dele e ele escapou Quem é esse Ariane? A Ariane A Ariane Lutamos em lados opostos, é verdade E depois fomos parar no mesmo calabouço Ariane escapou, colocou fogo no castelo enquanto saía Hum... Então foi assim que o incêndio começou Nossos relatórios sugeriam que o dragão foi o responsável Continuando... Depois disso você encontrou o abrigo na charmosa Flotsan E de lá seguiu o caminho para Vergen Minha pergunta é... Como? Saí de Flotsan por Vernon Roche Me juntei a Loverty Ele me ajudou Eu saí de Flotsan com Vernon Roche Comandante dos listras azuis e... Um assassino de não humanos Conhecemos muito bem esse cavalheiro bruxo Você faz alianças interessantes Algo me diz que a mais interessante está por vir Continue Próxima pergunta Antes que minha barba cresça de novo Iremos te barbear de novo caso isso aconteça Muito bem O infame encontro de Loki Muin Você estava lá E mais uma vez se intrometeu nos assuntos do poderoso Tinha que salvar Triss Ajudei Roche a resgatar Anais Os poderosos tinham aprisionado Triss, Mericold Você deve saber que eu me importo com ela E eu costumo resgatar pessoas com quem me importo E foi o que fez Entregando Radovide ao controle do conclave e conselho dos magos no processo Recentemente Nilfgaard começou uma guerra Sem ser provocada Faça um favor a nós dois e pare de moralizar O cavaleiro deve ficar parado Estou quase terminando Receio que eu ache isso difícil Porque pelo que sei, logo após disso você assistiu o Megascópio com defeito explodir sua amiga Silly de Tansarville em pedaços Eu a vi entrar no Megascópio Mas por fim a libertei da armadilha que o seu homem Leto de Guilet tinha armado Escreva isso Eu quero ter certeza de que a papelada está em ordem agora Bem Interesses nacionais exigem que alianças difíceis sejam feitas às vezes Inclusive alianças com bruxos Essa aliança ainda está de pé? O que Leto anda fazendo? Eu esperava que você respondesse essa pergunta Ah, então Leto está se escondendo de você Deve ter uma boa razão Houve uma mudança nos interesses nacionais que pode ter causado isso Eu não sei onde ele está Não te diria se soubesse mesmo Com ou sem uma lâmina na garganta Acredito que seja tudo Sua assinatura, por favor Afirmando que você declarou toda a verdade Nada além da verdade Sob a pena de prisão ou morte Etc, etc Aqui e aqui Com a conclusão dessas formalidades Eu peço que o general deixe a sala Iremos escolher o traje do cavalheiro Um assunto importante Mas que não requer o auxílio do general Pena Eu poderia dar alguns conselhos Até logo, Gerald Boa sorte com a sua audiência Parece mais que estou sendo preparado para um casamento Se esse fosse o caso Eu teria preparado um casaco Um fraque Ou possivelmente um terno para o cavalheiro Na situação atual O cavalheiro irá escolher entre essas vestimentas Preto, preto, ou preto Não gostamos de cores berrantes em Nilfgaard O cavalheiro irá me dizer assim que escolher um traje Nova missão, audiência imperial Registro personalizado, Morvon Yoris Não é o inventário, né? Um ponto disponível Selecione a aba mutagênicos Coloca uma habilidade aqui para ativá-la Selecione a aba mutagênicos Coloque o mutagênico aqui para ativá-lo Beleza Mais 50 de vitalidade Mais 50 de vitalidade Mais 50 de vitalidade Mais 50 de vitalidade Instinto de sobrevivência Beleza Mais 500 de vitalidade Bom galera, vou deixando esse vídeo por aqui Então se vocês estão gostando Já deixa o like, se inscreva E ativa o sininho Pois vai sair vídeo novo todo dia Às 8 da noite Então até o próximo vídeo galera E aí E aí